O Supremo Tribunal Federal, ele declarou por nota e eu vou ler para o senhor, a Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Na verdade, o plenário decidiu no início da pandemia, em 2020, que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões, ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia. E aqui eu quero fazer um esclarecimento que o Estado do Espírito Santo está sendo um exemplo do país no combate ao Covid-19. O governador Casabrande tem feito o enfrentamento, ao contrário do presidente da República, ele não é negacionista, acredita na ciência, se for necessário o lockdown faz, se for necessário o distanciamento faz, a utilização de máscara faz. Agora, esse governo não acredita em distanciamento social, não acredita em vacina e difunde a utilização de vermífumo, de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e é contra a vacina? Nega a ciência? Espera aí, nós estamos aqui... Não, por gentileza, eu estou inquilindo o senhor e o senhor tem que entender que o senhor está na qualidade aqui de prestar um depoimento, porque o senhor está falando do Espírito Santo e o Espírito Santo está tendo um comprometimento com o principal bem jurídico e a vida humana, o que não aconteceu com o governo federal do qual a Vossa Excelência fez parte. Então, quem de qualquer forma concorre para um crime deve responder. Eu não estou excluindo responsabilidade de prefeitos e governadores, isso é uma premissa do artigo 29 do Código Penal, que diz que quem de qualquer forma concorre para um crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade, seja autor, coautor ou partícipe, seja por ação ou omissão, porque a responsabilidade de proteger o bem jurídico, que é o principal bem jurídico, é do Estado brasileiro, porque a saúde pública é um direito de todos, mas é dever do Estado, está expresso no artigo 6º da Constituição Federal e no artigo 199. E que a omissão do governo federal é relevante, daí a responsabilidade criminal, isso não sou eu que estou falando, deputado, isso está no artigo 13, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, que diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tem a por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E diz mais, que o resultado de que depende a existência de um crime, somente é imputável quem lhe deu causa e considera-se causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O governo federal teve um comportamento positivo por ação devendo ser responsabilizado criminalmente por essas mortes e também um comportamento por inação, por omissão, quando ele não adquiriu os insumos, as vacinações, quando ele incentiva a aglomeração, quando ele difunde a imunidade por rebanho, quando ele nega a ciência e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. O senhor pode trazer quantos artigos o senhor te quiser, mas eu pergunto, de todos, aqui você tem aí, o senhor mesmo diz que tomou cloroquina e tomaria novamente, porque não há outra alternativa. No entanto, todas as sociedades médicas especializadas, assim como a OMS e a OPAS, são contrários à indicação da cloroquina e de todos os outros medicamentos do chamado kit COVID. Aqui o senhor atribui essa posição unânime das organizações médicas contra esses medicamentos. Está havendo uma conspiração contra os brasileiros? É uma conspiração do mundo? A ciência está contra o Brasil, é isso? Então nós temos que dar à população brasileira ivermectina, azitromicina. O que salvou o senhor não foi a cloroquina, foram os brilhantes médicos que o atenderam, coisa que a população pobre não tem, porque a população pobre morre no sistema único de saúde. A população pobre está morrendo nos corredores dos hospitais públicos, porque o senhor não precisa de fazer uma tomografia, uma sintilografia, uma ressonância magnética, como a população pobre precisa. E sabe quando ela vai fazer isso? Daqui um ano, dois anos, quando já não estiver mais aqui. Essa pandemia só veio agravar a situação dos pobres. E isso tem que ser dito. Agora não me faça, não cometa essa injustiça com a população brasileira. Por favor, o senhor é um médico, respeite a ciência. Todo médico, um médico pode ser um cientista, mas nem todo médico é um cientista. Ciência se faz dentro do laboratório, com pesquisa aprofundada, com seus pares. O senhor não pode utilizar a população, o paciente, num consultório, como cobaia, para difundir uma medicação sem nenhuma comprovação científica? Por favor, tenha lombridade e respeite a ciência. O senhor não está respeitando a ciência quando difunde a utilização dessa medicação sem nenhuma comprovação científica? O senhor tem que estar defendendo, tem que estar falando para o presidente, por gentileza, use máscara. Não aglomere, não participe de movimentos antidemocráticos. Respeite o principal bem jurídico, que é a vida humana. Mas o principal bem jurídico está sendo violado, quer seja por ação, quer seja por omissão. E essa digital tem, tem, mais cedo ou mais tarde, vai alcançar a responsabilidade do presidente da República, e não só dele, dos ministros que por lá passaram, de qualquer governador que fez mau uso de verba pública, porque eu volto a falar, quem de qualquer forma concorre para o crime, deve responder pelo mesmo crime. Então, por favor, só por um desabafo para concluir, respeite a ciência, respeite a medicina. O senhor é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano. No que peça a especialização do senhor, não seja em infectologia ou em termologia. Mas então respeite a ciência, por favor. Concluindo. Concluindo. Concluindo.